Olá pessoal, tudo bem? Estou abrindo um vlog do Alisson hoje Um vlog da escola, porque ele não sabe abrir, mas eu sei Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, olha É um vlog assim... Não, eu vou abrir isso depois, você não sabe abrir vlog Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que pior Porque eu vou competir com ele minha carreira de influência E é isso, acompanha aí Pra mais Só pra vocês, como é a rotina da gente aqui na escola Estamos na área do recreio E a gente anda em um bom dinqueiro Quase acontece um acidente Ai que foda, só recuo Ah sim, só fomos um acidente Foi um vlog do Alisson Bom, a gente continua aqui o nosso vlog, entendeu? Se vocês querem mais vlog na escola Eu me inverto o nome Tá bom? Acabou? Acabou? Acabou Nossa Vamos lá tomar água Ô Mari, vem com nós Vamos Vamos Não para Vem, vamos lá Vem, vamos lá Vem 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 A gente ainda tá no recreio, como vocês viram, não tem muito o que gravar, porque se a gente gravar a gente vai gravar fofoca dos outros, aí não dá. E depois do recreio a gente vai ter o ensaio e eu vou gravar pra vocês. Eu vou gravar pra vocês o ensaio nosso e meio das meninas, pra vocês acompanharem um pouquinho mais. Mas o Alisson não vai tá. Paga que tá feio. E eu vou gravar porque eu estou comandando essa desgrama. Aí gente, a Ana vai comandar a filmagem, não vai ser mais eu, tá bom? Aí vai ter o ensaio, tá? Vamos deixar vocês comigo. Isso mesmo, tá bom? E aí, rapaziada? Gente, votem aí no Instagram do Alisson pra mim começar a assumir mais o canal. Votem como não, pelo amor de Deus. Votem se vocês querem eu mais vezes no canal, porque eu mereço. Não. Mereço. Corazinho, Nayara e Vezê Moreira, me sigam no Instagram também. Gente, estamos saindo com ensaio. Todo mundo. E, resumindo, a gente conseguiu fazer o quê? A gente criou a coreografia, vai ser da música da batida da Anitta. A gente criou tudo desde o começo. Eu vou mostrar uma parinha pra vocês os ensaios. E tá dando tudo certo, mas só falta... Eita. A gente reajustar algumas coisinhas. E é isso. E a da Stephaniezinha no fundo. É isso, família. E eu vou gravar um pouquinho do ensaio pra vocês. Vamos indo atrás dos bambolês, que a nossa dança é com o bambolê. E com a tacatinha de som pra gente começar o ensaio que a gente tá enrolando, né? Mas é aqui. Tá bom pra sempre. É a presença ilustre, porque eu e o Alisson e a Maris Mares, a gente é um... um trio. Sim, sim. E vocês vão ver a gente juntas por muito tempo ainda. Desconseguei. Nossa, que vácuo que você me deixou agora. Ah, tá. Fih, eu não tinha visto. Oi, canal do Alisson. Aqui é a Mari. A gente tá aqui com a Nayara, com as meninas, pra ensaiar. Ela de novo. É, ela de novo. E vocês vão acompanhar. Ó, vou explicar pra vocês novamente. A dança, a gente criou tudo do começo. E o que que vai acontecer? A gente... Tem um pessoal que tá com dificuldade e a gente vai ajeitando. A Maris Magis, ela tá com dificuldade do lado da cabeça. Mas a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho dos ensaios. Sim. Comandando. Porque vocês vão ver muita gente. Então, ó. O canal do Alisson, o pessoal que tá assistindo esse vídeo, vai no Instagram do Alisson. E pede pra ele muito pra gente voltar. Sim, sim. Porque a gente quer voltar. Muito. Porque a gente é mais youtuber do que ele. Vocês sabem disso? Com certeza. Todo mundo sabe disso. Ah, tá, né? Mas eu acho que vocês esqueceram que quem dito o vídeo sou eu, né? Se eu quiser botar o que eu quiser, eu boto, né? Mas enfim, voltem pro vídeo. Conta pra gente você sozinha. Assuma o vlog. Assuma o vlog. Pra quê? E conte pra gente as suas trinças nos ensaios. Pode meter o pau em mim, eu não lembro. Bom, é assim, gente. Os ensaios estão sendo muito legais. Não vou mentir, tá? Isso não é uma coisa maravilhosa. Assim, é muito legal. A gente passa um tempo aqui fora com o pessoal. Curte pra cacete. Mas... Estão colocando muita pressão na nossa cabeça. Entendeu? E eu não tô gostando disso. Não trabalho sobre pressão. Esse é o pior da vez, entendeu? É difícil. Não é? É muito difícil. É difícil. Muito difícil. Mas a gente vai tentando. Se uma hora a gente explodir, acabou. É poucas. Vou devolver pro dono do vlog. Não, Alisson. Eu só tô comandando por aqui. Ó. Não. Vamos entrar em aquecimento. Já rolou o aquecimento. As meninas vão começar. E eu vou gravar pra vocês, ó. Não esquece aqui. Na batida dele. A gente vai trabalhar. Não esquece aqui. Eu vou gravar pra você, ó. Não esquece. Um caleiro de bar. Não esquece aqui. Um caleiro de bar. Que wow! Dez! Um caleiro de bar. Tá acabando, vai ter cada outro Acabou a bateria Acabou a bateria da caixinha Porque eu tenho uma igual E eu já sei quando tá acabando a desgrama E eu vou lá buscar a outra grandona Tá no A chave do arquivo tá com ela Alguém quer ir lá comigo, me ajudar? Colaborando Vai Mags Mags, acima o controle Já que a gente gravou os seus erros Ó Me chamo de buscar outra caixinha Porque aquela lá acabou a bateria Eu não tenho noção de lado, tá? Não sei esquerda, não sei direita Só pra deixar bem claro isso aí Ela pegou a chave, galerinha Agora pra saber qual que é Misericórdia Vai dar certo, vai dar certo Vamos ver Look well Look well Look well, cara Nossa, boa Fiquei linda Vai dar certo Foi, foi, foi Vou rir O perrengue Pega embaixo, pega embaixo Calma, não fez a mão Calma, não fez a mão Calma, não fez a mão que eu vou morrer Calma, amiga, amiga, amiga Paga, para, para Perrengues e mais perrengues A caixinha Nossa, a menorzinha descarregou A gente cantou uma desse tamanho Enorme E tá muito alta A gente foi chamar o moleque do primeiro ano Porque ele que tava mexendo na caixinha Pra colocar a música no intervalo Acho que vocês escutaram E tá muito alta E tem sala bem aqui do lado Né? Eu namorei com Mariana Existem boatos Que a caixinha de som acabou A música O celular Oi, Isa, mostra o celular aí Ai, gente, eu tô vindo Tu também O que foi? Eu, hein Olá, bicho Tá suau Oi Finalizamos o ensaio Deu algumas coisinhas erradas Com as coisinhas Seguimos Não sei se o Aysson vai continuar, né? É O volume a gente não sabe Mas quem gostou da gente aí Por favor, ir lá da frente de Beck Sim, no canal do Aysson E é isso Muitos beijos Gente, passando aqui na padaria Olha o óleo, moço Vai morrer Vai, boca tombada A gente já vai passar aqui na padaria, tá? É isso, gente Tá aí, tipo Fih, ó Posso pegar uma? Posso pegar? Tá da hora A dona da Veneza Ó, a Gretchen tá gravando Tá gravando Olha que assassino Nossa, beleza, mano Gente, você vê que a amizade é isso Ela de latinha e eu de plástico Não Gente, não Não, é isso Que vai passar Entendeu, ó Não Ela comprou de latinha Mas não comprou Pra ela Amanhã eu pago pra ele Mano Você acha lindo isso, né? Não, às vezes eu morei Passando por isso Humilhação ao vivo Humilhação em rede nacional Ao vivo, online Nossa Vim entregar o vlog Gente, acabou Tá bom, gente, acabou Seja o que Deus quiser Agora vocês vão ficar com eles Mas é isso Mano, presta atenção no teu vlog aqui É teu É teu Vai finalizar? Gente, é isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Tá bom? Que é muito importante a sua inscrição Tá bom, a bateria vai acabar Então pode pegar Dá feedback pra gente no Insta, gente É, aqui, ó Deixa o seu like, né? De novo E comente se você gostou Desse vlog Tá bom E até o próximo vídeo Valeu Fui